Fala meus amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo, como prometido, vamos fazer uma pescaria nessa costeira que parece que tá dando bastante peixe aí, beleza? Vamos bater nela toda aí, vamos procurar os peixinhos Vamos embora, acabei de chegar, já peguei, olha porquinho ó, tá vindo atrás, olha lá, olha quantos caras, olha lá, quase que eu peguei dois ali O outro foi morder também, se bem que sabia que pega, puta merda velho, olha lá, olha lá, o outro vai morder Ah, porquinho, porquinho, tá bom, olha aí, porquinho Porquinho, porquinho Mais um porquinho Mais um, mais um, mais um Mais um O que? Tô louco, como assim? Tô louco, como assim? Aí, pessoal, mais um, hein? Ô, mais um, mais um porquinho Aconteceu, mano? Aí, ó, vagabundo, ele pulou aqui, mas foi lá pra fora Ah, é, porque o rig dele é pequenininho Nossa, perdi, né? Aí, ó, giguinho pequenininho Pequenininho, pequenininho Perdi um olivicão bitendo Vou colocar um pequenininho, tá lembra? Eu acho que os pequenininhos, até o olivicão vai bater melhor É, verdade O que é isso? Ô, logo! Ô, logo, fisgou sozinha Olha lá Aí, fisguei Ah, garoto, meu primeiro, hein? Olha, quanto, cara? Olha lá, quanto Nosso porquinho, olivicão, sargentinho Olha que da hora Que legal, véi Aí, galera, mais um Mais um, mais um Mais um, ó Variedade de peixe aqui, hein? Ah, olivicão, ó Aí, ó Olha o porquinho querendo pegar ele, cara? Olha lá Porquinho safado, véi Olha lá, olha lá, porquinho atrás Mais um, dois Mais um, dois de cão, galera Mais um, dois de cão, galera Ai, olha Aí, ó Ai, filho da mãe Ah, olha É, ele tá atrás do dois de cão, cara Mais um, hein, olha aí, ó Tá bom de peixe mesmo aqui Aê Aqui do lado do parcel, hein Tirando o peixinho, vamos ver qual que é Ah, não Tá bom de peixinho, tá bom de peixinho Caramba, hein Deixa eu parar de sair peixinho, o que será que é isso Porquinho, porquinho, porquinho Tá saindo porquinho aí, Diego Acabei de pegar um porquinho, mano E tem uma par de peixe aqui, velho Eita Ah, garoto Ah, ele aí, ó Pertinho da praia, hein Aí, ó Ó Mais um, mais um, pertinho da praia, hein, ó Porquinho da praia, porquinho da praia, ó Ah, escapou, velho Mais um, mais um, pertinho da praia, ó Eita, nóis Mais um, mais um, pertinho da praia, ó Mais um, mais um, pertinho da praia, ó Mais um, pertinho da praia, ó Mais um, pertinho da praia, ó Galera, ó Galera, tem utilizado muito esse, esse afiador de farpa de anzol aqui, ó Muito bom, viu Recomendo a vocês aí Tá bom, ó Vou deixar o link na descrição aí Pra vocês quiserem adquirir esse produto aqui Aquele suporte Hulk Aquele anzol que tá com a farpa enferrujada, né Farpa cega Cara, isso aqui é uma excelente ferramenta Ó, que belezinha Bem, parece uma caneta É bem pequenininha Dá pra guardar até no bolso do colete Beleza, meus amigos Depois eu vou fazer um vídeo tutorial aqui Ensinando vocês como usar ele Beleza? Ó, fica a dica aí Produto top, hein Beleza, vamos embora Seguinte A gente tá tentando Tava tentando uma lula aqui no finalzinho da tarde Não deu muito certo Só o Claudio Jones pegou uma só Mas tá bem fraco de lula Então a gente vai embora Tô começando a chover Piscaria foi boa hoje Foi bem legal Tivemos alguma Uns peixes de variedades aí Tivemos variedades de peixe aí É isso aí Beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar aquele likezão Pra fortalecer nós E é isso aí Fique com Deus aí Até a próxima e fui Pode vir cegar Não tem onda não Pode vir Pode vir Tirou onda, hein? Aí sim Vai, vai Pode ficar Fique Aí Vai Molhar o pé Pois é Molhar o pé Olha lá Olha lá Quer ficar até sentado ali Descansando Deixa o papel ir ligar Deixa o papel ir lá Deixa o papel ir lá Deixa o papel ir lá